Não, não é isso que eu tô perguntando. Não, não, não. Pode conversar com ela ali pra você ver. Não, não foi isso que eu perguntei. Não, não, então não tira nada aí por lá. Isso, hein? Deixa ele que se vira. Nós ajuda. Não, não pode, mas... Por que que não pode? Mas o senhor pode ajudar nós? O senhor tem lá, o senhor sentiu que tem lá porque... O senhor pode ajudar nós, nós não pode ajudar o senhor? Hum? Entrou pros cana, hein, velhinho? Pai, enquanto que fizer, tá tudo bem. Catia, Catia, ele não briga, né? Não briga, é. Dá um beijinho, mãe. Dá um beijinho, seu pai. Garra ele. Dá um beijinho. Vai de pertinho, devagarzinho. Tá boa? Se eu quiser, também. Ela aproximou, tá boa. Por que que o senhor não quer a nossa ajuda? Só isso que eu tô perguntando. Se eu tenho lá, por que que eu vou querer o dinheiro de vocês? Não. Não é isso que eu tô perguntando. Não é isso que eu perguntei. Não. A outra quer atenção. Ela vai lá e põe a novela no 87. Ela põe o véio do gado no 87. Um quer atenção. Olha lá. 100%. 91. Um quer atenção aqui. O outro quer aqui. Começa a gritar também. Senhor Deus Pai. Olha. Olha lá. Tem gente aqui, a primeira coisa que eles começam a fazer é gritar. Tem gente que, de lá do campo do Paulista, escuta, dizendo que gritar aqui. É. Tem gente que vai lá naquela área e aí começa a gritar também. E não pare, hein.